Oi gente, tudo bem? Hoje nós estamos completando 5 anos, 5 anos de canal. Aê, palma pra gente. Lucinha. 5 anos já, gente. E quem me segue nas redes sociais viu que eu estive em São Paulo, então já foi uma ótima comemoração de 5 anos de canal, não foi não? Muito boa. Conheci a minha diva inspiradora, a Rosângela, conheci a Pathy e várias outras youtubers que vocês vão assistir no vlog que eu vou postar daqui a dois dias, eu acredito. Então pra comemorar, eu vou postar mais 5 vídeos esta semana. Eu tava postando dois, terça e sexta-feira. Vai ser uma semana de vídeo pra agradecer mesmo os 5 anos, né? Por mais que eu seja essa pessoa ambulante que fica, volta, vai, volta. Mas eu queria muito agradecer vocês pela força, por continuarem estar aqui comigo e muito obrigada. Ah, eu já ia me esquecendo, deixe suas perguntinhas aqui embaixo porque esta semana eu vou gravar um vídeo de respostas. Então deixe suas perguntinhas. Então pra ficar mais fácil, coloca a hashtag lá BiaJPResponde. Beleza? Que vai ficar mais fácil. Recomentar só uma coisinha do evento porque foi muito bom. Foi muito bom poder ver as pessoas, assim, que eu assisto e outras que eu não conhecia. Foi muito divertido. Foi muito bom poder viajar sozinha, conhecer São Paulo. Então foi tudo maravilhoso, adorei. E eu pretendo sim voltar e ficar mais dias porque, gente, que cidade é aquela, né? Eu preciso conhecer melhor. Então este vídeo é mesmo só pra dar parabéns pro canal, fazer uma introdução aqui do que vai acontecer esta semana. Espero que vocês consigam acompanhar. Então os vídeos vão entrar mais ou menos às 18, 18 e 30 por aí. Então fica de olho aqui no canal porque vai ter mais vídeos durante a semana. E no mais é só muito obrigada. Obrigada por estarem aqui. Obrigada pela força. Obrigada por me seguirem. Obrigada por tudo. Pelos comentários, pelos elogios e tudo mais. Se não fosse vocês, se não fosse o YouTube, eu não teria tido grandes oportunidades, como eu falei no vídeo do ano passado. Então só agradecer. Muito, muito, muito obrigada mesmo de coração, tá bom? Então, gente, depois de uma saga trajo um cupcake novamente muito, 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 muito obrigada. Então é isso. Se vocês tiverem gostado, deixa o joinha aqui pra mim porque eu adoro e ajuda na divulgação. Se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, pra seguir todas as atualizações. Tudo que eu for postando você já vai receber. Aproveita e ative lá as notificações pra você receber ou no aplicativo do celular ou por e-mail. Então, me siga nas redes sociais também. E é isso. Beijo e até a próxima. Tchau!